Estamos de volta com o programa da Comidade Pessoal. Todo mundo sabe que dezembro é um mês cheio de celebrações, né? A gente se reúne para dividir as festas, a alegria, as histórias e principalmente os momentos em família. E como é gostosa essa época do ano, né? E para tornar esses momentos mais especiais ainda, nada melhor que um refresco midi. São diversos sabores para você escolher o seu. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para você, viu? Vou te dizer uma coisa, um é mais gostoso do que o outro. Vai bem no café da manhã, no almoço e à noite também. O melhor é que além de refresco com midi, você também prepara sobremesas deliciosas e super fáceis de fazer. Elas vão fazer sucesso nas festas de fim de ano. Pode apostar. Para conferir, é só ir lá no site www.midirefresco.com.br E para completar, tem também os lançamentos groselha e baunilha com limão. Hum, só lá de casa amor, viu? E melhor ainda é que parte das vendas é destinada a ONG Amparo Animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? Então você já sabe, nesse fim de ano, junte a sua família e divida um midi. Afinal, o bom é dividir cada momento. Amarar com você. Obrigado. São 11 horas e 24 minutos. Neste momento, o programa agora traz a denúncia da população. Nós vamos à Zona Leste de Manaus acompanhar o drama de moradores do Nova Floresta, que correm um risco muito sério. Esta denúncia chegou até a equipe do programa da comunidade. De pronto, nós ficamos bastante preocupados com a situação de risco em que muitas famílias do Nova Floresta estão submetidas por conta de uma erosão. E a gente sabe que nesse período em que começa a chover bastante, esse risco só tende a aumentar. O problema é que havia no local uma obra que deveria estar sendo executada exatamente para diminuir o risco, para conter a erosão. O problema é que a obra parou e depois que parou, a situação só piorou todos os dias. É destaque de comunidade e a sua denúncia na tela do programa agora. O barranco está cada vez mais perto da casa de Dona Jociele. Os filhos já não podem mais brincar no quintal. Eu fico com muito medo de desabar e comigo e meus filhos dentro. E aí, o pior, vai servir para mim e meus filhos que não sei o que vai acontecer se essa casa chegar a desabar. A erosão ameaça pelo menos 10 casas no Nova Floresta, Zona Leste. As ruas Gravita, Amazonas e Alumínio são as mais afetadas. Quando chove, cai. Agora, ultimamente, cai um pedaço de terra lá, só vendo para... E agora está rachado lá um pedaço que eu tenho medo. Eu mesmo não vou lá para trás porque eu tenho medo de cair. Uma placa informa que a obra de contenção do processo erosivo iniciou em novembro de 2013 e que deve ser concluída agora em dezembro. São quase 3 milhões e meio de reais investidos. Mas até agora, pouca coisa foi feita. A gente está vendo que o inverno já está aí. Se tivesse de fazer, já tinha feito, porque não tem mais daqui um dia o inverno, não tem mais o que fazer. Porque não faz obra no inverno. Os moradores afirmam que em agosto foi feito um cadastro para a retirada das famílias, mas que nada ainda foi feito. Sem solução, os moradores convivem com medo de perder tudo. Olha, o medo é o de menos aqui, porque sentir medo pode ajudar na hora de correr, por exemplo. Mas não vai ajudar a manter a casa em pé na hora que o barranco desabar. E o pior, se tiver gente dentro, não tem medo que resolva. A questão aqui é covardia. É uma outra palavra de quem começou uma obra e não termina. E submete crianças e famílias inteiras a uma situação de risco como esta aqui. Agora é interessante, porque tem uma placa ali do governo federal, e essa placa me lembra uma série de coisas. Inclusive, uma grande quantidade de dinheiro que eu vou já falar aqui. Segura essa placa para mim aí, Cristiano Loureiro. Olha, o valor da obra, R$ 3.487.813. O objeto é a contratação, é a contenção dos processos erosivos graves na rua Alumínio, no Nova Floresta. Governo federal, Caixa Econômica Federal. Isso aqui, deixa eu explicar para você, faz parte de um plano de contenção de desastres naturais lançado há pelo menos dois anos pelo governo federal, que contava na época com algo em torno de 300 milhões de reais para cidades que se habilitassem a receber esse valor para depois resolver esses problemas. dois anos, 300 milhões, e aí a Rua Alumínio está desaparecendo. A Rua Alumínio, se a obra não for concluída, vai simplesmente desaparecer por completo. E à medida em que a Rua Alumínio vai sumindo, erosão abaixo, barranco abaixo, vai virando lama, eu fico me perguntando se não dá para pensar nas famílias que estão ali e que não conseguem ter uma vida digna. Porque a imagem, meu amigo, surpreende a todos nós. A imagem surpreende a todos nós. É um barranco enorme que está ameaçando dezenas de casas nesta área do Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus, e aí eu fico lembrando. Vou puxando aqui pela memória. E lembro que em 2012 a cidade de Manaus foi responsável por um plano de levantamento e mapeamento das áreas de risco. E este levantamento, este mapeamento, muito interessante, por sinal, porque fornece dados importantes para a estratégia do poder público. Estratégia essa que consiste prioritariamente na retirada de famílias que estão em áreas de alto risco. Esta aqui é uma área de alto risco. Se foi feito um plano para a contenção da erosão, orçado em 3 milhões de reais, e este plano não foi adiante, seria muito mais justo você pegar 3 milhões de reais, construir 10 casas populares e colocar essas famílias em uma outra área. Não é verdade? Vamos pela parte prática do negócio. O problema é que a gente tem obra parada. E acredite, a obra não está parada por acaso. Esta obra não está parada por acaso. Simplesmente, o dinheiro foi suspenso. O repasse foi suspenso. Porque o governo federal, no momento em que se colocou em uma crise gravíssima, não apenas institucional, como todos sabem, e quando eu falo de institucional, eu falo de credibilidade da presidente, de seus ministros e de todos aqueles que fazem parte da base aliada. Mas a crise é econômica. E quando a gente fala de economia, automaticamente, todos os convênios foram suspensos. Ou seja, dinheiro para contenção de desastres natural não tem mais. E a rua alumínio está sendo consumida por uma erosão que só aumenta e a tendência é que ela aumente ainda mais, colocando em maior risco, porque esse já é o alto risco. Não sei se tem o super alto ou mega alto, porque essas famílias já estão em uma área considerada de alto risco. E simplesmente estão submetidas a esse alto risco porque foram suspensos os convênios, não tem dinheiro para conter erosão. O plano destinado à contenção de desastres naturais virou apenas um plano porque na prática é lama. Na prática é família em risco. Na prática é criança andando com o pé descalço no meio da lama. Na prática é essa imagem que a gente vê, o semblante de mães desesperadas que esperam pela conclusão de uma obra que não pode ser concluída porque simplesmente não tem dinheiro. É assim que está funcionando o negócio. E aí nós, claro, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, para saber quem poderia fazer alguma coisa para resolver o problema. A Secretaria de Estado de Infraestrutura disse que vai mandar uma equipe até o local verificar o que pode ser feito de imediato e sem dinheiro, de maneira própria, com os próprios recursos, com as próprias equipes. E tem que fazer isso rápido. Sabe por quê? Sabe por que tem que fazer isso rápido, meu amigo? Porque daqui a pouco começa a chover de verdade. E a gente sabe que chuva na Zona Leste é sinônimo de preocupação. Eu mesmo já cobri diversas vezes barrancos que desmoronaram e que infelizmente cobriram casas inteiras e tiraram a vida de pessoas inocentes. É isso que a gente não quer que se repita. Ainda mais quando tem dinheiro público em jogo. E não é pouco. E não é pouco. Suspende-se os convênios. E automaticamente com isso, tira-se a esperança de famílias de ter uma vida mais tranquila. De mães que já se preocupam com os filhos, com o que vão colocar em casa, com o que vão fazer para o almoço, com o trabalho. E agora tem que se preocupar com o barranco que está prestes a desabar. O problema não é ele desabar. O problema é ele levar junto uma dezena de casas que estão ameaçadas em situação de alto risco. A gente agradece a você, do Nova Floresta, pela denúncia. E tem que fazer isso mesmo. Quero dizer para você que nos acompanha na Zona Leste, especificamente na Rua Alumínio, que nós vamos acompanhar de perto esta situação. A equipe do programa da comunidade vai acompanhar todos os dias o andamento. A equipe técnica foi até o local? Foi. Vamos acompanhar e vamos notificar aqui no programa. Porque isso é algo muito sério. E que a gente aqui, da imprensa, não pode se virar de costas para essa situação. Como o poder público, infelizmente, se virou. Se virou e aí o resultado é esse. Lamentável resultado de famílias que estão em uma situação de risco na Zona Leste de Manaus. Vamos em frente com o programa. Agora vamos trazer outras informações. Você que está ligado com a gente na capital e no interior vai acompanhar agora uma história, no mínimo, absurda. E que chama a atenção pela gravidade. A polícia está investigando aqui em Manaus a suposta venda de uma criança recém-nascida. Você acredita nisso? Olha, é difícil da gente estabelecer uma ligação lógica. Até porque gente não é mercadoria. Gente, não é mercadoria. E a gente precisa, de alguma forma, combater isso. Porque, infelizmente, acontece. E acontece de uma maneira que nem sempre nós temos informação. Só que, neste caso, foi absurdamente, né? Absurdamente divulgado. Uma criança recém-nascida, anunciada em um site na internet como se fosse mercadoria. Os detalhes, você que nos acompanha aí do outro lado, vai também ver na tela com a nossa repórter Priscila Gama, trazendo as informações no programa da comunidade. A foto da recém-nascida foi publicada no site de vendas no sábado às 11 da noite. Segundo a mãe da criança, que não teve o nome divulgado, um boletim de ocorrência foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia como vítima de calúnia. Mesmo assim, a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente vai investigar esse caso. O que ela alega? Que foi vítima, realmente, de uma calúnia, de uma imputação de fato criminoso por parte, possivelmente, de uma colega de faculdade que hackeou o Facebook dela, que estava vinculada à conta do ELX. E, segundo ela, seria uma armação para cima dela. E a gente já conseguiu identificar. E agora a gente já iniciou as investigações e o inquérito será instaurado. De acordo com o artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, prometer ou efetivar a entrega de um filho para terceiros mediante pagamento ou recompensa é crime. A prisão pode ser de 1 a 4 anos, além de multa. Bem, doutora Priscila Gama explicou muito bem como é que funciona o Código Penal e que estabelece, realmente, uma pena dura para esse tipo de caso. Agora eu vou dizer uma coisa, é muito fácil identificar o que houve. Porque no momento em que a gente faz qualquer tipo de operação via internet, por algum tipo de computador ou dispositivo móvel, a gente cria uma identidade numérica chamada IP, que é um protocolo que deixa um rastro que é proposital, para saber exatamente quem está usando e quem não está usando determinada conta. E é por meio desse protocolo de IP que os técnicos capacitados vão poder identificar realmente se foi a mãe ou se foi a amiga da onça que realizou esse absurdo de fazer um leilão na internet, praticamente. Colocou lá na OLX, vendo essa linda menina recém-nascida. Interessante o que a Priscila disse. Isso aqui é crime, é crime previsto no Código Penal. E a polícia está investigando. E vou dizer mais, a Delegacia da Mulher é muito rápida em dar esse tipo de resposta. A Delegacia, especializada na proteção da criança e do adolescente, também são duas delegacias envolvidas neste caso. Vamos em frente com o programa agora. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Já já depois do intervalo tem informações direto de Parintins. O programa agora faz um panorama da situação caótica que vive a cidade de Parintins depois de uma onda de violência que se estabeleceu na ilha. Nossos repórteres acompanham tudo. E você de Parintins, do interior do Amazonas e da capital, acompanha os últimos acontecimentos direto da ilha. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. São 11 horas e 38 minutos. Nós voltamos já já.